Bom dia! Bom dia! Último dia da gente aqui em Hoiang. E nós vamos aproveitar amanhã para dar mais uma olhada na cidade, ver os lugares que faltam para a gente visitar. Se fosse visitar tudo, tinha que ficar mais de uma semana aqui. Isso, tem bastante prédio histórico, bastante operações. A gente vai ver mais uma ou duas casas que são patrimônios históricos. E depois vamos para o hotel, a gente já fez as malas, a gente deixou prontinho. Porque lá por uma da tarde a gente tem que pegar o ônibus para a Hoiang. Hoje metade do dia é turista, metade do dia é transporte. Transporte. E surpresa hoje que de manhã a cidade está vazia. Relativamente vazia para um sábado. Porque sábado de manhã são dez... não. São nove da manhã agora. Nove da manhã agora. Isso. E a gente vai dar mais uma rodadinha. A gente pegou as bicicletas de novo, então é super fácil se locomover. É isso aí. Vamos passear. Daqui a pouco tomar mais um café aqui. A gente é doido por café. É. E se liga o tiozinho lá na água. Você já sabe que a gente é doido por café, né? Uma pausa estratégica na parte do turismo agora de manhã. E dessa vez a gente abriu mão do café. Vietnã-mita. E aí a gente veio tomar um tradicional café. Um whey, um cafezinho. Na verdade o grão é vietnã-mita, mas não é preparado da forma vietnã-mita. Isso. Porque dá um copo de cappuccino. Muito bom. E recomendamos. O nome é Hoi An Roastery. Muito, muito bom o lugar. E não é caro não. A gente está numa casa linda agora. Lindo. O lugar é sensacional. É lindo. É todo de madeira. Esse aqui é um centro de artesanato. Um dia existe workshop para você aprender a fazer artesanatos aqui no Vietnã. Tem a exposição a alguns produtos que você pode comprar, é claro. E também tem... Vai ter também uma apresentação de dança no final. Isso. Dança e música. Tem duas vezes por dia. Acho que às dez da manhã. E no final do dia também. No final do dia também. E é muito bonito. O lugar é lindo. Tudo bom. A gente ficou de cara porque pensou... Negócio de artesanato local, pensou que era aquele souvenir furrepinha? Não. É de muito bom gosto. E a qualidade. Sério, os materiais são incríveis. É a casa mesmo. É linda. Ela é toda de madeira. O prédio aqui é patrimônio histórico. Ele é registrado pela Unesco. Então só o lugar mesmo já vale a pena para vir conhecer. A hora do rango. Nosso último almoço aqui em Hoiang. As malas já estão prontas. Então vamos comer e pegar o busão para Huê. A Nath hoje pediu um brato que é chamado... Miquan. 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 É um noodle macarrão de arroz. Mas ele é flat. Ele é retinho. Assim, ele não é fininho. Tofu. Amendoim. E os verdinhos. Alface. Menta. E no fundo tem um molhinho que eu não sei do que que é ainda. Eu pedi o... Kaulau. Kaulau. Que é parecido com o da Nath. Só que ao invés do tofu. Ele vem com porco. Umas crackerzinhas de camarão e peixe. E o meu macarrão é diferente. E a gente fez uma fusion food aqui. Que a gente botou uma batata frita. Isso. E uma má notícia. A Nath voltou a ficar com dor no rim. Hoje a gente teve que cancelar a parte do passeio. Voltou para casa para tomar remédio. É. Está um pouquinho melhor agora, mas não está 100%. Sim, eu tenho remédio para um pouquinho da dor. Mas eu acho que muita bicicleta, muita motina. Não balançou muito o rim. E agora vamos pegar o busão. Espero que no busão eu não sinta tanta dor. Mas eu como um marido estou dando suporte para ela. Estou tomando a minha cervejinha. É. Para eu ficar tranquilo, relaxado e cuidar dela. Porque alguém tem que beber, né? Já que eu não posso. É isso. Bom almoço. Valeu. Olha, acho que pegamos na nossa primeira roubada no Vietnã. É, acho que deu problema. Porque a gente pegou no hotel e compramos o ônibus de Hoiang para Rui. É isso. Era para sair a uma e meia. Era para sair do hotel. Quinze para uma para pegar o ônibus a uma e meia. São duas horas e a gente está parado em uma esquina aqui com motorista. E a van nos largou. Não tem nada. Tem mais uma galerinha aqui esperando. Mas bateu medo agora. Não sei se estamos enganados. Ainda bem que eu saio o caminho de volta para o hotel. Uma coisa eu vou lá e bato na menina. Espera mais um pouquinho. Eu acho que vai demorar um pouquinho. Mas a gente fica no sol, né? Porque eu estou bem. Fica no sol. É. Escolhemos um pouquinho de calça. Porque o ar condicionado do busão sempre é gelado. Então a gente está surando aqui. Espera mais um pouco. O busão chegou. E foi uma surpresa. Sim. Ele é um semi-leito de dois andares. É um negócio meio estranho. Eu não caio. Para mim aqui... Parece que botaram um monte de beliche no busão. É muito estranho. Isso aqui é feito para asiáticos. O grandão aqui não vai. A gente está quase de boa. Temos agora quatro horinhas. Vamos embora. Não, não. Não vai. Não tira daqui. Eu não aguento mais três horas do busão. E ele não para de buzinar. Ele não para. Eu não consigo trabalhar. Eu não consigo dormir. Tchau.